Oi pessoal, vídeo de hoje pra mostrar pra vocês os meus batons Não que isso vá fazer alguma diferença na sua vida Mas é sempre bom compartilhar marcas, né? E pra você ver as cores também, caso você queira comprar algum deles, né? Então fica mais fácil você gostar Ah, já vê logo se gosta da cor, se não gosta Bom, espero que vocês gostem desse vídeo e vamos lá Eu coloquei aqui Balmy Balmy Pô, muito bom essa, né? Em inglês, assim, perfeito Sabe, esses batõezinhos assim mais de hidratante, batom Tá tudo misturado aqui Não tem muita coisa não, tá? Sinceramente Por mais que eu fale de maquiagem aqui no canal No canal nem tanto, mas no blog não tem muita maquiagem, não tem muita coisa não Vamos lá Um que eu acho que eu já mostrei pra vocês Tá sem a tampinha aqui É da Flower Flower É esse da Flower Beauty Que é aquela marca da Drew Barrymore É... esse aqui, por sinal, é lindo É... eita Esse aqui É o... Barrymore Eu acho que é o nome desse Não, não Barrymore eu acho que é alguma coisa a ver com a marca E agora, gente? Como é que eu vou falar pra vocês qual é o... qual é a cor? Não creio nisso Eu vou colocar a cor lá no blog, tá? Prometo que eu vou descobrir essa cor aqui Porque eu sei qual é essa cor Esse batonzinho aqui é daquele tipo de... De lápis, tá vendo o retrátil, ó? Ele é muito, muito lindo Deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês Gente, eu espero que esteja filmando Olha só Tá vendo como é que ele é lindo? É uma cor muito bonita Nossa, esse batom aqui eu uso demais É muito bonito Muito, muito, muito Da... da mesma marca Eu tenho esse daqui E esse daqui é o Coral Floral Floral Eu acho que é isso Floral É, gente, eu acho que é isso Coral Floral Eu acho que é isso Deixa eu mostrar A corzinha aqui do lado dele É muito bonito esse aqui também Caraca, é muito lindo Olha só Não é bonito? É esse aqui, tá? Também da Flower Beauty Tem muita cor bonita Ah, isso Deles eu tenho esses dois Um também que eu uso muito A gente já vai pra... Não vou contar não quantos tem não Porque é uma vergonha Não tem quase nada Esse aqui é da Wet n Wild E é... E é... É acabamento mate, tá? Esse ali é... Também é meio que... É meio que acabamento mate Esse daqui É... Esse aqui da Flower também é acabamento... Acabamento mate, olha Ele não é... Não é muito... Muito seco, não Mas ele não tem aquele brilho, né? Que normalmente o batom tem Esse aqui é o da Wet n Wild E também tem um acabamento mate Também é esse de canetinha Que facilita muito A aplicação do batom Quando é assim de canetinha Porque fica mais fácil, né? De você fazer o contorno Dos lábios e tal Ó... Esse aqui Ele é um pouquinho... Ele não é tão pigmentado Ó, esse aqui Não é tão pigmentado Como o da... O da Flower Mas é lindo Tá tudo sujo O próximo também é da Wet n Wild Que é esse que eu tô usando agora Que eu acho uma cor assim... Nossa, eu acho muito bonito É meio escuro Mas é porque eu passei bastante, sabe? Se você passar só com o dedo Passar e espalhar Nossa, ele fica com uma cor muito bonita também Fica uma graça Vou passar aqui pra vocês verem, tá? Olha isso Esse aqui já não tem acabamento mate não, tá? Ó, esse aqui Da pontinha Tá? É esse daqui Da Wet n Wild Calma aí Deixa eu ver aqui Se eu consigo Eu acho que esse daqui é... O nome é Mocha Licious Eu acho que é assim que fala Mocha Muito bonito, não? É esse aqui, ó Não sei se vai tá igual A cor igual Porque eu passei bastante Mas é muito lindo E o bom da Wet n Wild Que é... Os preços, né? Eles são sempre muito baratinhos Então... Vale a pena Bom, agora a gente vai passar pra parte dos balmes, tá? Que eu tenho aqui Que são três Se vocês repararem alguma coisa diferente É porque a bateria acabou E a memória também Então eu tive que descarregar Tive que carregar tudo de novo Tá? Então se vocês notarem alguma diferença Foi isso Ah, e eu também aproveitei Pra poder tirar aquele monte de batom da mão Pra poder mostrar pra vocês o restante Começando por esse balme aqui Da LA Colors Que ele tem várias cores, tá? E ele é meio que um hidratantezinho Assim, mas com cor Até que ele é bem pigmentado Pra um lip balm, né? Ele tem uma corzinha até que forte Essa aqui é uma rostinha E ele é assim, normalzinho também De bala, sabe? Normal, tá? Nem um batomzinho normal E deixa eu mostrar aqui pra vocês A corzinha, ó Tá vendo? Que ele é bem fortinho Até que... Apesar de que quando você passa Ele não fica tão... É, fica assim Essa cor Fica assim É que quando eu passo Ele não fica muito forte Mas ele dá uma corzinha assim Considerável É da LA Colors E é bem baratinho Esse daqui Se eu não me engano Esse custou um dólar Foi isso aí mesmo Um dólar Porque eu comprei no Dollar Tree Foi Bem baratinho Um outro balme que eu tenho É esse aqui Da Hugo Naturals Ele é muito cheirosinho E é vegan Não tem nenhum ingrediente De origem animal Esse aqui é o de Grapefruit E é Muito cheirosinho Sabe? Um cheirinho cítrico Muito bom Muito gostosinho Mas não tem cor nenhuma Olha Esse aqui não tem... Não adiciona cor nenhuma Tá? Não tem corzinha nenhuma Esse Um outro também que eu tenho Que não tem corzinha nenhuma É esse aqui Que eu já mostrei pra vocês Num vídeo Que é o Aloe Lips O Aloe Lips Da Forever Living E esse aqui É Como se você tem um remédio Ele é muito bom Ó Mas não tem... Não tem corzinha nenhuma Tá vendo? Não adiciona cor nenhuma também Quando uma adiciona cor É bom pra homem também, né? Sendo um batom hidratante, né? Então Funciona também pra homem Não só pra mulher Bom, os lip balms são esses E eu ainda tenho mais dois Dois batonzinhos gringos Pra mostrar pra vocês Esse aqui Deixa eu só ver se tá gravando, né? Pra desencargo de consciência Gravando perfeitamente Esse batom lindinho aqui É da 100% Pure Que... É o nome gigantão, né? Mas tem essas embalagens fofas Assim, muito bonitinhas E a proposta da marca Essa é 100% pura, né? Não tem nenhum ingrediente Nocivo, tóxico e tal Apesar de que eu acho Um pouco difícil, né? Não tem nenhum ingrediente Sei lá, químico Não sei se no caso é isso Que eles estão querendo dizer Mas se você olhar Na descrição dos produtos Você vê que a maioria das coisas São todas orgânicas Naturais Por exemplo Esse batom aqui É um batom vermelho, né? Lindo, por sinal E ele é vermelho assim Com pigmento de frutas Ele vem escrito aqui Na embalagenzinha Que as cores são todas Derivadas de pigmentos de frutas E ele também tem anti-idade Que previne o envelhecimento É o anti-aging dele É um batom anti-aging Deixa eu mostrar pra vocês A corzinha dele É um vermelhão muito bonito Não é mate Mas ele é lindo E muito pigmentado Só de você passar uma vezinha Você já vai ver Que ele pigmenta bem pra caramba Olha só Isso porque eu tô passando Uma vez só É muito forte, né? Muito bonito E ele tem assim Esse acabamento mais brilhosinho mesmo Tá? Não é mate não Mas é uma graça É muito bonito Quase que eu sujo todo É um cheirozinho também Mas muito discreto Assim Um cheirinho Nossa Um cheirinho bem Bem pouquinho Lindo Eu acho a embalagem dele Uma graça Muito bonitinha Bom, pra fechar esses E começar a mostrar os nacionais Pra vocês Eu tenho esse daqui Que é da BH Cosmetics Que é o Color Lock Eu já tinha mostrado antes Porque eu tinha gravado, né? Mas é a primeira vez Que eu uso ele, né? Então eu nunca usei Mas ele é lindo E tem esse barulhinho Quando você abre, ó Tá vendo? Quando você vai abrindo a balinha Tem uma cor linda Essas cores assim Mais queimadas, sabe? Me chamam muito mais a atenção E principalmente os batons mate, né? Mas essas corzinhas assim Queimadinhas De rosa queimada Eu acho tão linda Olha só Muito lindo, né? Uma graça E esse daqui É vegan, tá, gente? Esse batom da BH Cosmetics Aqui O Color Lock E voltando O Esse aqui também Da 100% Pure Também Ele é Ele é vegan também Esse vermelhinho Que eu mostrei pra vocês agora E o Color Lock Da BH Cosmetics Que é essa corzinha aqui Linda De rosinha assim Queimadinha Muito bonita Agora sim Partindo pros nacionais Eu quero mostrar pra vocês Uns batons que eu tenho Da Anaconda Anaconda Cosmetics Ela tá assim meio feia Porque fica dentro da bolsinha Lá de maquiagem Então suja Esse aqui é o batom mate Da linha mate O número 4 Que é um rosinha Também nesse mesmo estilo Que eu gosto bastante Ó Deixa eu mostrar Deixa eu tirar um pouquinho Do balme que tá aqui Deixa eu mostrar a corzinha Tá vendo? Lindo, né? Bem bonitinho esse Da Anaconda Cosmetics E é fácil de achar, né? Porque a maioria das Das farmácias Não digo Mas perfumaria, né? Loja que vende coisa pra cabelo Assim Sempre vende Anaconda Sempre achei E ó Anaconda Marca antiga Antiga Esse outro aqui Que eu tenho deles Já é da linha hidratante Né? Um batom hidratante E o nome é Angel Esse aqui é o Angel Da Anaconda Cosmetics Deixa eu mostrar aqui Pra vocês Dividir o espaço aqui Com a Nalu Tá vendo? Lindo, né? Esse aqui Mas ele já tem Esse acabamentinho Mais assim Com um brilhinho Tá vendo? Não é mate Que nem esse daqui Mas ele também É muito bonito Lindo do mesmo jeito Um outro que eu tenho aqui É o Cadê? Um outro batomzinho Que eu tenho É esse daqui Da Colos É o batom líquido mate Que ele já vem assim Com esse aplicadorzinho Que nem um pincelzinho Tá? E essa aqui É a cor Marsala Acho que é assim que fala, né? Que é essa cor do momento Que tá todo mundo falando aí Que começou todo mundo a falar E várias, várias marcas Começaram a lançar Esse tipo de De tom, né? De batom Deixa eu passar aqui É muito bonito Nossa, que sorte mais horrível É muito bonito Eu tô melecando minha mão toda É linda essa cor E outra coisa Que eu tenho uma coisa Pra falar desse batom aqui Ele dura muito, gente Que que é isso? Às vezes o batom mate No meio da sua boca Ele sai E fica só aquela linha em volta Mas esse aqui não Se você não ficar passando É claro A boca toda hora E comendo coisas É O batom dura muito Muito E fica todinho Não fica só em volta não Fica todo Esse aqui eu notei isso Fica todinho E não sai da boca De jeito nenhum Então é bem legal Gostei Gostei bastante Esse outro líquido Aqui que eu tenho Também mate Da linha mate Da Vult O outro é da Colos Esse aqui é da Vult Ele já é um roxinho Também de aplicadorzinho Assim Com um pincelzinho Deixa eu mostrar aqui Pra vocês Eu já notei Que ele já não fixa Tanto como o da Colos Sabe? Ele sai um pouquinho Não dura tanto Como o outro da Colos Mas a cor também é linda Muito bonita Eu tô amando cores assim Sabe? Mais escuras Fica muito bonito E pra finalizar Que eu acho que eu não falei Desse batom Eu tenho esse daqui Da NYX Que é bem antiguinho já Tá? É o mate da NYX A NYX ficou numa confusão danada Por causa que ela foi comprada Pela L'Oreal, né? Então a L'Oreal testa em animais A NYX não testava em animais De acordo com o PET Ela continua não testando Mas sabe como é que é, né? Fica aquela dúvida De, poxa Eu vou comprar um batom De uma empresa Que a dona da empresa Da marca Ela testa em animais, né? Então eu vou estar dando dinheiro Pra essa empresa, né? É uma questão bem complicada essa Olha, o batom é esse daqui Tá? Bem vermelhinho É igual Semelhante àquele da MAC O Ruby Woo Esse aqui é o Pure Red É o nome dessa Dessa cor aqui Ó, deixa eu mostrar aqui pra vocês Tá vendo como é que é bem bonito E ele é mate, né? Então é esse vermelho bem aceso Assim A única coisa chata É essa questão, né? De que a NYX foi comprada Pela L'Oreal Então É o que queima o filme da NYX É a L'Oreal Que queima o filme da NYX Mas tá aqui Bom, eu acho que eu mostrei Todos os batons pra vocês Como vocês podem ver Não é muita coisa Pra quem fala de maquiagem Pra quem tem um blog de maquiagem Não é muita coisa Mas assim São cores que eu acho assim Lindas E que servem pra várias ocasiões E uma coleçãozinha assim Bem enxuta Bem básica Mas que Só pra uma pessoa Tá ótimo, né gente? Se eu fosse maquiadora Talvez eu teria que ter mais cores Mas são cores bem bonitinhas Lembrando que eu vou deixar Todos os nomes das cores Lá no post do blog Tá? Pra facilitar pra você O link vai tá aqui embaixo Tá? No box de informações Então é só clicar no link Que vai direto lá pra página Do post do blog Falando sobre esses batons Tá? Se você tá assistindo Pelo YouTube Eu vou deixar o link Aqui embaixo No box de informações Se você tá vendo pelo blog É só rolar a página Que você vai achar Tudo escritinho aqui embaixo Tá bom? Eu espero muito Que tenha ajudado De repente você tá pesquisando Quer saber Como é que é essa cor Quer ver suot Isso sempre me ajudou Quando eu fui comprar Alguma coisa Eu sempre pesquisei na internet Pra poder ver antes Né? Então é sempre uma ajuda boa Esses tipos de vídeos Assim Bom, então é isso Não esqueçam de me seguir Nas redes sociais Tá? De curtir esse vídeo E se inscrever aqui no canal E ativar Tanta coisa que tem que fazer Se inscrever Curtir Ativar a notificação Gente, ninguém tem tempo Por isso não Meu Deus do céu Vamos lá Então Se inscrevam aqui no canal Ativem as notificações Que é aquele sininho Que fica do lado Do botãozinho de inscrever-se Tá? Curtam o vídeo Se... Me sigam nas redes sociais E é claro Compartilhem o vídeo Né? Se vocês gostarem Então tá bom, gente Que vocês tenham um ótimo dia Tá? A gente se vê no próximo vídeo Um beijo enorme E tchau 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 Tchau